Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar umas roupas que eu comprei para minha filha e vou falar o preço de cada uma delas. Olha este macaquinho, custou R$19,90. Este outro macaquinho, custou R$25,00. Olha este outro macaquinho, custou R$30,00. Este aqui é um vestido, vestido longo. Este aqui é um vestido longo, custou R$25,00. Este casaco, custou R$30,00. Este conjunto de saia, custou R$30,00 também. Esta blusinha, custou R$15,00. Este camisa, diz, custou R$30,00. Este clopete, custou R$30,00. R$27,00. Este outro aqui, um conjuntinho de short. saiu por R$30,00. Aproveitei a promoção. Aproveitei a promoção que estava nas lojas. e comprei estas roupas para ela. Então, pessoal, eu comprei estas roupas em uma loja Sara Diniz, no centro da minha cidade. Coronel Fabriciano. Lá está uma promoção. Esta blusa, por exemplo, estava R$51,00 a vista. Ela colocou de R$10,00. Este short aqui, o preço dele normal era R$39,90. Ela colocou de R$20,00. Então, foram estas as peças que eu comprei. Espero que vocês gostem. Curte o vídeo aí. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos!